Um povo em pleno deserto Um povo em pleno deserto E não havia doente Mamá que vinha do céu Matava a fome daquela gente Programa Viva Brasil Dias melhores virão diretamente Conselho de Pastores Da UMESP Na igreja Coluna de Betel Paz do Senhor Jesus Pastor Eduardo Carneiro Pastor, essa igreja já tem 18 anos 18 anos completamos este ano mesmo Para a glória de Deus Diz para a gente aqui, Pastora Cátia Pastora Cátia Carneiro Gabriela Vitória Gabriela Vitória Carneiro também E vamos dizer aqui, Pastor, qual a importância Nós louvamos a Deus para o Senhor ceder a tua igreja Para a gente ser abençoado Uma boa palavra, bons louvores Qual a importância da unidade no corpo de Cristo Essa unidade é importante Porque todos nós saímos fortalecidos Abençoados E é mais um exemplo de que o povo de Deus Precisa andar unido E outra coisa, Pastor Separados somos fracos Juntos somos fortes O que nos une é mais forte Do que o que nos separa O que nos une é o sangue de Jesus O que nos separa são coisinhas Dogmas e doutrinas Mas o que nos une é o sangue de Jesus Então é importante isso, Pastor Nós somos pastores Dirigentes de igreja ou não Mas precisamos de oração Precisamos de amigo Precisamos de unidade no corpo de Cristo Com certeza Ninguém cresce sozinho Ninguém se mantém de pé sozinho É verdade, é muito importante Pastor, então Essa mulher, a esposa É muito importante Vocês são casadas há quanto tempo? Já vai para 16 anos, né Pastor? Sim, 16 anos Para a honra e glória do Senhor 16 anos Esse ano eu fiz 26 anos de casado Dia 8 de agosto Pastor, eu te amo Para aguentar, Pastor, não é fácil Mas o Senhor é aquele Que nos fortalece a cada dia Vai nos ensinando Para a honra e glória dele, né? Verdade Então, Pastor É importante isso A Bíblia diz Salmo 133 Para concluir aqui Com bom e com suave É que os irmãos vivem em união Por isso que a importância É da unidade do corpo de Cristo Aqui todas Várias igrejas Pensam diferente alguns Mas a fé única No mesmo Deus Que é Jesus Com certeza É, tivemos aqui a grande prova disso Muitos pastores E com o mesmo objetivo É, ganhar almas E servir a esse Deus maravilhoso Pastor André Silva Trouxe uma palavra hoje tremenda Sobre romper, né? É um tempo de crescer Um tempo de tomar posse Derrubar tudo Deus é maior Que todos os nossos problemas E nele Nós somos mais que vencedores Diretamente Aqui Café da UMESP Programa A Viva Brasil Dias melhores virão Teste 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 L sper beim Teste 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 Assine a Feflix e ganhe 30 dias de degustação gratuitos Em um portal que usa tecnologia a serviço do reino Sua Feflix possui filmes exclusivos e conteúdos interativos E você pode cadastrar a sua igreja e receber receitas compartilhadas Tudo isso com muita tecnologia, permitindo transmissão multiplataforma Venha para a maior plataforma de evangelização Venha para a Feflix Olá, tudo bem? Quero apresentar para vocês o mais moderno modelo de negócio Seja muito bem-vindo à Prime IVL Meu nome é Patrícia Caetano e atuamos em diversos segmentos Como café funcional, saúde e bem-estar, cosméticos, perfumaria, infravermelho longo E temos ainda uma linha exclusiva, eu disse exclusiva Vamos começar pela linha de café funcional São produtos que auxiliam na redução de peso e trazem mais de 40 benefícios para a saúde Podendo destacar que o produto ajuda a acelerar o metabolismo, dá mais disposição e energia, auxilia no emagrecimento, contribui para a redução do colesterol, auxilia no tratamento da hipertensão, auxilia no melhor funcionamento do intestino, auxilia na redução das taxas de glicose do sangue, entre outros benefícios que falaremos em nossos treinamentos de produtos Temos três versões de produtos, café, cappuccino e achocolatado, uma delícia Bom, todos zero açúcar, zero glúten e zero gordura, isso mesmo São latas com 300 gramas e um sabor irresistível Esta é a mais nova linha da Prime IVL e já é um sucesso E aí E aí E aí E aí